Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como empreender, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Não fiquem com dúvidas. O tema de hoje, vamos falar sobre um tema que o pessoal manda muitas perguntas, que é direito do consumidor. E quem está conosco hoje aqui é um grande especialista, um dos fundadores do programa, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Antônio. Ele falou assim, perdi a nota fiscal de uma compra feita de um produto. Sei que a nota fiscal ou cupom fiscal é o que garante os meus direitos. Como posso obter uma segunda via da nota fiscal? Bom, Antônio, não existe especificamente uma legislação que obriga a emissão da segunda via da nota fiscal. Mas o princípio da boa fé que rege as relações de consumo e dentro de usos e costumes, nenhum fornecedor deixa de fornecer a segunda via da nota fiscal, porque ele tem na contabilidade. Então não tem custo nenhum. E essa nota fiscal deve ser solicitada até cinco anos, no máximo. E por que é importante a nota fiscal? O Antônio já respondeu. Digamos que eu tenha um seguro na minha casa contra furto ou roubo. E aí eu comprei uma geladeira, um fogão, uma TV, etc. E quando vou buscar a cobertura da pólise do seguro em cima desse sinistro, eu preciso apresentar a nota fiscal. Então, o ideal é que a nota fiscal seja guardada até cinco anos. Se eu perdi ou tive uma mudança e não acho mais minha nota, vai até o fornecedor, fala com quem decide e normalmente isso aí é atendido dentro desse princípio de boa fé e de respeito. Aqui no nosso estado, quando a gente fornece o CPF numa compra, pelo aplicativo lá do governo do estado, tu consegue, tu aplica, baixa no teu celular, tu consegue ver tuas notas fiscais, todas que forem emitidas quando tem o CPF. Eu só não sei dizer quanto tempo ficam disponíveis lá no aplicativo, mas por vários meses tu consegue ver notas fiscais. E se sair do aplicativo, ele tem a Secretaria Estadual da Fazenda, né, que tem o controle e normalmente esses dados têm que ficar registrados pelo menos cinco anos. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Saulo. O que fazer quando faço uma compra e venho além do que foi solicitado? Tenho que pagar o que venha a mais? Devo devolver? O que devo fazer, doutor Santini? O Saulo é uma situação atípica, mas acontece. Eu solicito uma quantidade de produto, venha a mais. O correto é pagar o que ele encomendou, o que ele solicitou. Isso é o correto. Mas nada impede do Saulo usar bom senso, princípio de equilíbrio, de boa fé e de repente sugerir, olha, não foi o que eu pedi, venha a mais, eu pago a diferença. Se é que ele precisa, mas a opção é do consumidor. Caso contrário, ele pede a subtração ou a devolução do todo e peça a reposição do produto conforme foi feita a encomenda. Porque a falha aí não foi do Saulo, foi do fornecedor. E a falha, eu digo sempre, só erra quem faz. Quem não faz não erra, então também a gente não sai acusando. Vamos construir uma solução. Esse é o caminho. É, isso é importante. Só quem não erra quem não faz, realmente. Quem faz um dia pode errar. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Fábio. Um estabelecimento comercial é obrigado a colocar os preços dos produtos que estão na vitrine? Sim, obrigado. Isso tem uma lei de precificação da Senacom que estabelece que deve ter todo tipo de informação ao custo do produto, o preço de venda do produto, preço à vista, preço a prazo, a taxa de juro mensal, a taxa de juro anual, o valor da prestação e o valor total. Então, agora, o preço é livre e pode ter diferença, por exemplo, pagando à vista. Tem que ter lá a informação, é tanto. Pagando em prestação, tem que dar todas as informações. Então, isso é obrigado. Não tendo isto, aí pode ser fixado no produto ou numa tabelinha ao lado dos produtos. Por exemplo, peças pequenas, joias, bijuterias, etc. Tem que ter ali a tabelinha. O número, o número um. Exato. Isso facilita a vida dos dois, porque daí ganha-se tempo. O fornecedor toma a decisão de comprar em função do produto e das condições de pagamento e tu entra no estabelecimento ou vai ao encontro do produto com o vendedor praticamente para fechar a compra. Então, é uma vantagem dos dois. Agora, não fazer isto, cabe uma denúncia nos PROCON ou nos demais órgãos. De tamanho menor até eu entendo, mas às vezes em algumas vitrinhas de roupas, assim, daí a pessoa coloca lá vários numerozinhos e tem uma tabelinha saindo. Aí tu tem que ficar uma meia hora tentando localizar o número na roupa para poder achar o preço. Claro. E outra, aí tem algumas situações de infrações. Por exemplo, produto com preços diferentes. Não pode. Se tem o mesmo produto com preço diferente, o consumidor tem a opção de pagar o menor valor. A cor do valor, na mesma cor do produto, confunde. Então, tem algumas coisinhas aí que tem que cuidar. E eu recomendo ao fornecedor, quando não tem as informações adequadas, consulta o próprio PROCON para ajudar como é que ele deve atender integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Temos aqui a pergunta da Raquel. Não pude fazer uma viagem aérea e a companhia automaticamente cancelou a minha viagem de volta. Está certo isso? Não. O que eu devo fazer, Dr. Santino? Não, não. Primeiro, a Raquel, se ela teve um motivo que não pôde viajar a ida da passagem comprada e ela comunicou um problema de força maior, digamos, saúde. Se ela avisou a companhia antes de viajar, ela pode remarcar até 12 meses sem custo adicional. Agora, o estranho é que ela não viajou, não disse o motivo e a companhia cancelou o retorno. Não pode. Não pode porque se ela não foi, ela pode remarcar e aí provavelmente a ida, ela pode remarcar provavelmente com adicional de diferença de preço, principalmente se ela comprou promocional a passagem, mas tudo bem. Agora, cancelar não, porque essa volta, ela vale por 12 meses. Claro que ela vai ter que remarcar, provavelmente o remarcar também tem custo ou tem uma multa. Bom, aí tudo bem. Isso não tendo uma solução ou não fazendo, ela pode ainda entrar em contato, que não é coisa muito fácil, se ela fez através de uma agência melhor, ela pode entrar em contato com a companhia de aviação civil, que é uma situação muito delicada. Hoje é só com o aplicativo e muitas vezes a agência de viagem tem um canal mais direto, mais facilitado. Mas ela tem ainda uma opção, ANDEP, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aérico, que é 5199-221-2797, que dá toda a orientação sem cobrar nada e se for um caso que ela tem uma vantagem, um direito, pode-se acionar aí o Poder Judiciário. Bom, temos outra pergunta também aqui relacionada a viagens, que é de um telespectador anônimo. Ao voltar de uma viagem de avião, qual não foi a minha surpresa ao verificar a minha bagagem foi extraviada? Disseram que iriam verificar e que o que havia ocorrido e me entregariam em casa. Já faz mais de uma semana e ainda ninguém sabe onde foi parar a minha mala, que continha itens importantes para mim. O que eu posso fazer? Bom, ex-consumidor anônimo teve a bagagem extraviada pela companhia aérea, que é a responsabilidade objetiva, não tem problema. Ele faz um registro no descer, não encontrou a bagagem na companhia. Tem lá um na saída, antes da saída, aí na entrega da bagagem, tem um balcãozinho da companhia, faz um registro. Faz uma denúncia na ANAC, que tem dentro do aeroporto. Ponto. Faz um PO, boletim de ocorrência. extravio de bagagem, deveria, dentro desse prazo aí, a bagagem ser entregue no domicílio do consumidor sem custo, e ele verifica. E aí um alerta, não bota nenhum bem, computador e coisa dentro da bagagem. Ou tu faz um despacho de bagagem declarada, que daí tu declara, etc. E aí, se for extraviado, tu tem o ressarcimento integral. Ou, e toma esse cuidado, não bota joia, não bota celular, etc. E aí, se não achar a bagagem, não vier dentro de um prazo aí que a ANAC estabelece, não sei, a nível nacional, eu acho que é sete dias. Teria que verificar. Mas, ele pode entrar com uma ação por dano moral e por dano material. Aí, ele tem que procurar a ANDEP, o sozinho, né? Pode ir fazer uma ação sozinha, mas a ANDEP é uma associação que praticamente não cobra nada, dá toda a orientação e representa ele no Poder Judiciário. É 992212797. Entra em contato com a ANDEP e a ANDEP acaba tomando conta de uma ação aí que... Doutor Santini, mas não tem, tipo assim, a companhia extraviou, não localizou. Eles não têm já um valor determinado que para reembolsar a pessoa... Ah, sim. Normalmente, por exemplo, já aconteceu comigo, saí daqui, fui a Recife e perderam minha bagagem. Eles são obrigados a dar um valor, né, para comprar uma roupa, material de higiene, etc, etc. Isso é obrigado. Mas, normalmente, eles não dão. Isso não dão. Então, a gente custeia, custeia, guarda as notas e depois entra com um recurso de dano material, uma ação judicial com dano material e dano moral. Ganha todas. Ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Já esperamos vocês daqui a pouco. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, dúvidas sobre como abrir uma empresa, questões comerciais, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva o número no seu celular, é o 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor e quem está conosco respondendo as perguntas dos nossos telespectadores é o doutor Santini, uma pessoa que sabe muito sobre direito do consumidor. Então, já vamos para a pergunta aqui do nosso telespectador Augusto. Gostaria de saber o que fazer quando um plano de saúde resolve cancelar um plano? Minha mãe, idosa, está fazendo um tratamento agora e o plano resolveu cancelar-o e ela pagava há mais de 20 anos. Tô Santini, como fica nesse caso quando a operadora do plano de saúde cancela? Tem algum direito, Lutano? Não, e o mais grave, não é Augusto? O mais grave é que cancela quando um cliente paga o seu plano por mais de 20 anos sem fazer um aviso formal e apresentar motivos. Pode haver um cancelamento quando tem motivo justificado. Por exemplo, deixou de pagar três prestações consecutivas, é um motivo. Então, Augusto, cancelar assim de uma forma unilateral é ilegal. O que que o Augusto deve fazer imediatamente? Comunicar à operadora ou entrar em contato com a operadora, saber o motivo. Fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde. 0800-701-9656. 0800-701-9656. A operadora, eles citam o nome da operadora, eles vão verificar. E essa operadora do plano de saúde, se está em dia ou não, se faliu ou não faliu. E se faliu, tem que ter uma sucessora. Tem que ter uma e aí todos os clientes dessa operadora vão migrar para outra. Isso o próprio ANS, a Agência Nacional de Saúde, vai fazer. E será amplamente divulgado. E o mais grave é que a mãe do Augusto estava fazendo tratamento. E aí cancela. Bom, aí tem que, a última opção é contratar um advogado especialista nessa área e entrar com uma ação imediatamente de fazer, obrigação de fazer, repor e dar continuidade ao tratamento, porque tem risco de vida, e pedir dano material e dano moral. É, o que eu tenho visto, geralmente uma empresa sucede, né? Aqui no Estado teve um caso, no Rio de Janeiro teve outro caso também, que a empresa fechou. Mas geralmente tem uma empresa que acaba sucedendo esses... Não, o consumidor hoje tem, não só nessa área, mas na área de telefonia, na área financeira, ele tem a opção também de fazer portabilidade, sair do plano A e ir para um plano B, nas mesmas condições, sem carentes, sem nada. Mas não é o caso do Augusto. O caso do Augusto, uma situação emergencial, ele tem que denunciar e consultar e denunciar na Agência Nacional de Saúde, imediatamente. E aí, não tendo solução imediata, contrata um advogado especialista na área. Muito bem. Temos aqui agora a pergunta de um telespectador anônimo. É possível fazer alguma coisa quando o aplicativo de um banco fica fora do ar, me impedindo de movimentar a conta e outras coisas? Isso causa um transtorno muito grande. Eu digo assim, na vida, tudo tem solução. Quase tudo, menos a morte. Então, tudo tem solução. Eu sou um cara que pratico sempre criar soluções. O aplicativo veio para facilitar, não para dificultar. Mas pode ter um problema. Então, entra em contato com o banco. Hoje, para entrar em contato com instituições financeiras, com o setor público, de uma forma direta, através de um telefone, etc., está quase impossível. É uma situação que temos que repensar muito. Então, o aplicativo é para facilitar. Está fora do ar. É a minha vida financeira, a minha saúde financeira que está ali. Como é que eu posso resolver? Bom, se tiver, digamos assim, dificuldade de fazer um pagamento à prestação, a responsabilidade é do fornecedor. Mas, normalmente, pode ocorrer e também, tendo consequência negativa, não é a responsabilidade do consumidor, é do fornecedor. Então, a única dica que eu daria para o consumidor anônimo, tentar fazer o contato com o banco. Não tendo, entra em contato com o Banco Central. 0800-979-2345. Porque o Banco Central é tipo uma agência fiscalizadora de todas as instituições financeiras. Então, denuncia esse banco e, a partir daí, ele guarda o protocolo e qualquer prejuízo que ele teve por não ter acesso ao seu aplicativo da instituição financeira é da responsabilidade desse banco. Muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Marlene. Estou tentando agendar a visita de um técnico de uma companhia de telefone. A internet não funciona de jeito nenhum. E isso desde o momento que instalaram na minha casa. O que devo fazer? Tem como eu cancelar o plano que eu fiz? É, a Marlene está com dificuldade de agendamento de um técnico para resolver um problema de telefonia. O que ela deve? Ela deve fazer todos os contatos possíveis, por telefone, e-mail, etc., guardar o protocolo. Isso é fundamental, é uma prova documental. Bom, não tendo sucesso, não tendo sucesso, ela tem dois caminhos. Denuncia na Anatel. Ponto. Denuncia na Anatel. A gente tem o telefone aqui, a Anatel é 3230-1901. Denuncia essa operadora de telefonia lá. E ela pode suspender o contrato, porque ela está com problema. Ah, mas tem contrato de fidelidade. Não paga a multa. Então, é isso aí. Não tem o que mais fazer. E troca de operadora. Agora, hoje em dia, trocar de operadora é trocar seis por meia dúzia. Mas eu acho que a gente tem que insistir nos nossos direitos, denunciando, falando para os amigos, para as pessoas que a gente tem relacionamento. E, principalmente, fazer denúncia na Anatel, porque aí incide aí multas, que muitas vezes não são cobradas, ou vai lá para um fundo nacional de telefonia, que é obrigado a usar na melhoria da relação do consumo, mas nem sempre isso acontece. E esse é o nosso Brasil. Não, é. Olha, eu não sei se deve ser, acho, campeão, acho, de reclamações nas empresas de telefonia hoje. É uma das mais denunciadas nesse segmento de relações de consumo. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. O que posso fazer para que o meu nome seja retirado do SPC? Fui colocado para uma loja que eu nunca vi na vida e nunca comprei lá. Então, Santinho. Bom, o consumidor anônimo tem que ter prova que o nome dele, provavelmente ele foi comprar crédito, e aí a loja que estava... Olha, o seu nome está negativado no SPC. Ele tem que ter uma prova disso, uma certidão de quem botou ele no SPC. Ele não conhece a loja, mas ele tem uma prova documental. Entra com uma ação por dano moral contra esse estabelecimento comercial que botou o nome dele, negativou o nome dele no SPC, sem motivo nenhum que ele nunca comprou. Então, é juizado especial. Até vinte salários mínimos não precisa nem de advogado. Ele vai lá no fórum da cidade dele e diz, ó, tem que fazer uma denúncia aqui fundamentada, ponto. Doutor Santinho, é muito comum essa questão de aparecer um protesto de uma empresa que nunca comprou? É, surge, surge. Principalmente quando você recebe um cartão que não usa e você não comunica, não precisa comunicar, você pega, corta e bota no lixo. O que a gente recomenda é receber um cartão e aí, não sei quem, de repente usa esse cartão, que não é o titular, e não paga. E tudo é um... são dentro da linha do golpe. Não paga. E aí, o titular verdadeiro do cartão já jogou no lixo e vai aparecer o nome dele negativado. Bom, aí ele tem o que fazer. Não precisa perder noite de sono, ele ganha isso aí, tranquilo. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Luísa. Estava fazendo um levantamento de preços de um produto e me deparei com uma loja que indicava um valor muito baixo para tal produto. Fiquei desconfiado e não comprei lá. Mas tenho certeza que muitas pessoas não pensaram como eu. É preciso sempre ter cuidado com preços vantajosos demais. Não é isso? É possível denunciar nesse caso, doutor? A Luísa está certa. Quer dizer, qualquer oferta milagrosa desconfia e sai correndo. Não vai pela emoção, porque normalmente tem golpe. Principalmente oferta em sites, compra online, etc. Então, a Luísa está certa e ela, claro, pode denunciar. Porque pode até fazer uma pesquisa antes nos órgãos de defesa do consumidor se aquela oferta ou aquela melhora, aquele produto, mas principalmente o estabelecimento que está ofertando aqueles produtos, se já não tem algumas denúncias feitas nos órgãos de defesa do consumidor. Lá, consumidor.gov.br, Procons, etc. E ela pode denunciar em todos os órgãos, não é? Delegacia do consumidor, porque aí ofertas milagrosas provavelmente é golpe e é crime na relação de consumo. Então, e nos Procons? Mas não compra sobre o impulso de muita vantagem no preço. Desconfiam. Então, um amigo meu está comprando uma caminhonete. Ele disse, olha só a caminhonete que é muito barata, é quase a metade do preço. Ele disse, cara, se é quase a metade do preço, sai fora que é golpe. Com certeza. Anúncios da internet, né? É. Daí, ele disse, olha só, é golpe. Não cai nessa época. 50% do preço de uma caminhonete, algum problema tem. Não, e eles usam o seguinte, não é venda direta, né? A nota sai, não tem intermediário, sai do fabricante para o consumidor. Só que você tem que pagar um início lá de 2, 10, 5 mil reais. Pode escrever embaixo. Cheira, golpe. Sai correndo. Não entra nessa. Então, Doutor Santini, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência. Uma boa semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.